Bom, a gente já tá se encaminhando pro finalzinho do SampaCast, mas agora vem uma parte, já toma água, que agora são as perguntas ping-pong, a gente pergunta, você responde com o que vier primeiro na cabeça, tá bom? Vou começar então te perguntando, qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Minha casa. Segunda que responde casa, né? Acho que sim. A voz da consciência precisa colocar o... Eu responderei a casa também. Tem, 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 tem. Oi? Eu responderei a casa também. Também. Eu adoro a minha casa. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Desafio. Desafio. Boa, essa palavra não saiu ainda. Ainda não, desafio não. Não é uma palavra boa. Qual é o seu maior sonho pra cidade de São Paulo? Sonho? Pode ser duas palavras? Pode, pode. Não violência. Não violência. Não violência. Ótimo sonho. Se você pudesse voltar no tempo pra falar que a Valéria é de 20 anos de idade, que conselho você daria pra ela? Vai ser difícil, mas vai dar certo. Boa, muito boa. E agora o papo é com jovens, olha só. Que conselho você daria pro jovem paulistano? Jovem paulistano? Pra jovem paulistana. Pra jovem. Pois é. Acredite em você. Invista no seu futuro. Autoestima é a chave do sucesso. Não acredite se alguém te disser que você não tem valor. Boa, muito bom. Forte, hein? Fazer o corte desse pedacinho certinho. Esse forte ficou. Já deixar guardado. E qual a sua dica cultural pro pessoal que tá aqui? Alguma coisa, já que você também gosta de consumir? É o seu momento de separar a Valéria, a promotora da Valéria, a pessoa? O que você deixa de dica? Livro, música, não precisa ser algo sério, às vezes um teatro. Qual é o seu programa que distrai? Eu gosto de tanta coisa. Eu gosto ir pro parque. Eu gosto de ir pra pub com meu marido. Eu gosto de cinema, muito de cinema, teatro. A Valéria, que não é promotora, gosta de bastante coisa. Minhas dicas culturais, na verdade, elas envolvem vários aspectos da cidade. São Paulo é um mundo, né? Então acho que São Paulo tem pra todos os gostos. Depende de como você acorda, tem pra várias Valérias disponíveis. Tem, verdade. Ok, então consuma São Paulo. Consuma São Paulo. Acorde e escolha pra onde você quer ir. Porque, assim, depende do seu estado de espírito, tem uma São Paulo pra você. Boa!